Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Cacemes integra estudo internacional sobre a eficácia da vacina BCG na redução dos impactos da Covid-19 em trabalhadores da saúde. Intitulado Brace Trial Brasil, o estudo será realizado em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro com 3 mil voluntários. Traz inovação para o Estado, para a rede Cacemes, de estar ofertando e oportunizando essa vacina, que é a vacina da BCG. Isso abre portas para futuros estudos, futuras pesquisas clínicas e coloca o Estado nessa rota importante de local para ensaios clínicos futuros. A participação no estudo consolida ainda mais a atuação da Cacemes no progresso científico em saúde e no enfrentamento ao coronavírus. Participar de um estudo internacional, apoiando a Fiocruz aqui no nosso Estado, é uma grande honra para a Cacemes. É sinal de que nós estamos construindo uma referência no atendimento à saúde, principalmente no enfrentamento à pandemia de coronavírus. O Júlio Croda é o grande parceiro, um profissional que nós respeitamos muito e o hospital só tem a ganhar. O estudo vai gerar certamente resultados que são importantes para o desenvolvimento de todo um trabalho contra a Covid-19. Além de médicos, enfermeiros e técnicos, outros profissionais do ambiente hospitalar que também estão em maior exposição à Covid-19, como recepcionistas e seguranças, poderão participar do estudo. Os interessados devem realizar o pré-cadastro virtual ou procurar os pontos de recrutamento na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ou no Hospital Cacemes de Campo Grande. A gente espera que tenha bastante adesão, considerando que a gente já sabe os efeitos da BCG, que são efeitos locais. O Brasil tem uma longa experiência com a BCG e a gente espera que essa unidade específica que possa ser criada possa nos ajudar no combate com a Covid-19. A gente está numa batalha muito grande com essa doença. Todos os esforços são bem-vindos. A vacinação é uma vacina já conhecida, que não tem contra-indicações, as reações são locais. Então é muito interessante que a gente participe. Eu já estou na fila, vou fazer, vou ser voluntário. É importante que todos os profissionais de saúde participem do estudo. E eu já digo aqui de antemão que eu participarei também desse estudo. Acho importante esse momento que nós estamos vivenciando. Vivenciando.